Olá pessoal, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 19 de dezembro, agora são meio-dia e 51. Eu vou começar a gravar um vlog pra vocês, nós estamos saindo agora do médico, nós viemos trazer as crianças no pediatra. E eu vou gravar pra vocês um pouquinho do meu dia, que hoje também é a formatura do Matheus. Nós estamos indo ali agora comer alguma coisa, que ninguém comeu nada até agora. Nós vamos fazer um lanche e eu vou mostrar pra vocês aí como que vai ser o nosso dia de hoje. E eu espero que vocês gostem, já vai deixando seu like se você gosta desse tipo de vídeo. E se inscrevendo no canal se você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito. Nós vamos comer no grileto, que é uma comida mais simples, é assim que a gente gosta. Eu pedi frango a passarinho, Marcos pegou um empanado de frango, Matheus pegou um prato infantil, o da Maria Eduardo ainda tá pra chegar, porque a moça ainda não tinha cobrado dela. Então nós vamos comer aqui agora, que nós já estamos morrendo já de fome. Não falei pra vocês, mas nós viemos aqui no Itaú, que é um shopping maior aqui de contagem. Passei aqui agora na Riachuelo, gente, pra poder ver se eu achava as maquiagens da Boca Rosa, que é a máscara de cílios que eu quero e o batom, mas tá tudo esgotado. Repôs ontem, mas já acabou. A moça tava até me falando que teve um menino que ficou aqui de 10 da manhã até meio dia, esperando repôs pra poder ver se tinha. Mas infelizmente a gente não tem. Depois de uma próxima vez que eu voltar aqui, se tiver eu vou comprar. Agora eu vou passar aqui na farmácia pra poder pegar um soro, pra poder passar no nariz do Matheus, que é a médica receitou. E eu continuo gravando pra vocês, que agora nós temos que ir embora, porque a formatura do Matheus é 3 horas e agora já são 12 e alguma coisa. Senão não dá tempo de chegar lá. Agora já são 3 e 5, nós já chegamos aqui na escola. Estamos esperando aqui pra formatura começar. Acredito eu que não vai poder gravar muito aqui, pelo fato de ter outras crianças aqui, mas se eu conseguir gravar alguma coisa que eu mostro pra vocês, vai ser uma coisa bem simples mesmo, só mesmo pra poder a entrega do diploma, acredito eu. E eles vão fazer uma pequena apresentação aqui, mas aí eu vou ver o que eu consigo mostrar aqui pra vocês. E eles vão fazer uma pequena apresentação aqui, mas aí eu vou fazer uma pequena apresentação aqui. Quinta-feira, hoje é 20 de dezembro, agora são 9 da manhã. Eu já tô na rua, a gente já tô no laboratório, né, que eu vim trazer o Matheus pra poder fazer exame. Chegar lá em casa eu falo um pouquinho mais pra vocês a respeito dos exames que ele tá fazendo, mas agora nós vamos lá pro Eldorado pra poder comprar algumas coisas que eu preciso de comprar lá. E eu vou ver se eu consigo gravar um pouquinho lá pra vocês. Agora já são 1h57, nós acabamos de chegar aqui em casa. Não gravei nada pra vocês lá, gente, porque acabou que eu trouxe um carro de sacola. E também tava muito cheio lá, e com as crianças ficarem gravando assim, é mais complicado, tem que ficar prestando atenção nelas. Agora nós vamos almoçar. Aqui, ó, eu trouxe comida pra não precisar de chegar aqui e fazer ainda, até porque eu já tô com fome. E depois eu vou mostrar pra vocês qual foi o presente de Natal que eu comprei pras crianças e pro Marcos. Nós já terminamos de almoçar, vou mostrar aqui rapidinho pra vocês o que foi que eu comprei. Não vou mostrar tudo, porque algumas coisas eu vou mostrar em um outro vídeo. Mas eu vou mostrar aqui o que eu comprei pras crianças, pro Marcos trouxe também uma coisinha pra mim. Essa boneca aqui, gente, ó, eu comprei porque tem um aniversário hoje de uma colega da Maria Eduarda, eu comprei essa daqui pra ela poder levar, né? A gente já viu essa boneca lá, achou interessante levar. É, pro Matheus de presente de Natal, ele escolheu esse brinquedo aqui, ó, que é do PJ Maxx, esse largatixo móvel, vem com esse bonequinho aqui, ó, com esse negócio aqui também que eu não sei o que que é. E com esse negócio aqui, ó, é o largatixo móvel. Pra Maria Eduarda, ela escolheu essa boneca aqui, ó, que é a boneca que troca os sapatos. Acredito eu que isso aqui é a boneca que tá vestida de noivo. E tem aqui os sapatos pra ela poder trocar e aqui também colar, coroa, brinco também aqui, ó. Isso aqui foi o que a Maria Eduarda escolheu. E também pra Maria Eduarda, essa agendinha aqui, ó, pro ano de 2019, que ela tinha me pedido. Aquele dia eu comprei a minha na leitura, só que na leitura tava muito caro. Então eu comprei isso aqui e essas coisas que eu comprei no lojão do Real. É, e comprei também pras crianças esse jogo aqui, ó, brincando de engenheiro, que foi que a médica que indicou pras crianças. Depois eu vou falar com vocês um pouquinho mais a respeito do que a médica falou. Mas aí eu comprei mais por causa disso. Eu queria trazer mais, gente, mas o dinheiro era pouco, né, já que a gente já trouxe as outras coisas. Então eu tive que escolher e aos poucos eu vou comprando um ou outro brinquedinho também. É, pro Marcos de Natal eu vou dar ele de presente essa carteira aqui, ó. Ela é de couro, preta. É, lá tinha preto e marrom, mas eu acho preto bem mais bonito. Então eu resolvi trazer preto. E trouxe também um cinto que ele tá precisando. Comprei esse daqui, ó. É, eu vou dar ele também, gente, um boné e uma camisa. Mas é, aqui eu tô mostrando o que eu comprei hoje. Mas eu também vou complementar com algumas outras coisinhas. E pra mim, eu comprei... Eu não sei se vocês prestaram atenção, quando eu mostrei o meu planner no vídeo passado, É, que eu tava já com a listinha das coisas que eu queria comprar pro próximo ano. E lá tava só uma coisinha só, assim, pra mim, que era um All Star branco. E eu comprei ele hoje, ó. Comprei hoje o meu All Star branco. E depois eu quero ver se eu compro o preto. Mas o que eu tava querendo mais mesmo, por enquanto, era o branco. Então eu já aproveitei e já comprei lá também. Essas aqui foram as coisas que eu trouxe de lá. Agora já são nove e dez. Eu falei pra vocês que eu ia voltar aqui pra poder falar um pouquinho a respeito do médico. Eu fui levar as crianças mesmo pra poder fazer um controle, gente. Porque em agosto do ano passado elas fizeram os exames. E eu queria saber se precisava já de refazer. A médica pra Maria Eduarda, ela não pediu o exame. Falou que estava tudo ok, não precisava de repetir. Já pro Matheus, ela pediu pra poder repetir os exames. Porque eu falei pra ela que o nariz dele tinha sangrado, né, nas duas últimas noites. E sempre o nariz dele tá sangrando. Aí ela foi e falou pra eu poder fazer o exame de sangue. Pra poder ver se não tinha nada no sangue, né. Então eu tô fazendo pra poder descartar mesmo. Mas eu acredito mesmo que é só o nariz dele que tá... Que o nariz dele é mais sensível, né. Que é com esse tempo seco. Ela até me passou esse salsepe aqui, ó. Que é um soro mesmo. Pra poder ir colocando no nariz dele de três a quatro vezes no dia. Pra poder dar aquela hidratada. Porque ela falou assim que às vezes até se tiver uma casquinha dentro da nariz. E a criança fazer assim, ó. Já costuma machucar e pode ser que sangre. E eu acredito que é isso que aconteceu com o Matheus. Ela falou também pra poder reduzir, gente. A questão do telefone, né. Celular, televisão, computador. Aqui em casa eu já não deixo muito tempo. Geralmente eu costumo assim, né. Cronometrar a hora que eles ficam ali. Pelo menos comigo eu faço isso. E deixo eles mais brincando. Mas ela falou assim que pode atrapalhar no desenvolvimento. Então eu já tô mais atenta ainda agora a isso. E também falou pra poder trocar o hidratante do Matheus. Porque geralmente eu uso o que eu tô usando mesmo. Nele eu tô usando agora o da Monange. Ela falou pra poder passar por um creme de criança, né. Aqueles da Turma da Mônica, da Johnson. Esse assim, mais infantil mesmo. Porque a pele dele é muito seca. E eles já são próprios mesmo pra pele de criança que é mais sensível. E também pra poder não causar alergia. E também pediu pra não usar perfume nele. Então hoje eu não consegui, gente, achar hidratante. Mas amanhã eu vou voltar lá no Eldorado. Porque eu preciso de ver se eu consigo colher o material do exame do Matheus. E se eu poder levar. Porque eu não sabia, né. Eu acho que eu já falei isso pra vocês. Mas eu vou aproveitar já e passar no supermercado de lá que é maior. Pra poder ver se eu consigo achar o hidratante. Porque hoje eu só achei da Dolph. Eu tinha achado R$17,90 caro. Porque ele era bem pequenininho. Acabou que eu fui olhar em outras lojas. Só achei mais nenhuma que foi na Drogaria Araújo. Que tava R$19,90. Então acabou que eu falei assim. Eu devia ter comprado lá que era R$17,90 mesmo. Mas amanhã eu vou voltar no supermercado. E vou comprar, né. Pra poder já começar a passar na pele dele. E agora eu tô dando uma ajeitada aqui em casa. Já juntei as bagunças aqui. Já daqui pra dentro. Vou limpar aqui agora. Limpar não. Vou só juntar as bagunças mesmo. Varrer aqui a cozinha. E colocar as coisas no lugar aqui. Porque amanhã provavelmente eu devo limpar aqui. Dar aquela faixinha de sexta-feira pro final de semana. Já terminei de organizar aqui a cozinha. Gente, a minha cesta básica chegou. Eu já vou tirar ali. Já vou organizar aqui dentro do armário. E eu já ganhei, gente. O meu presente de Natal. É uma coisa que eu amo. Eu ganhei uma cesta de Natal. Do meu marido. Eu vou abrir aqui com vocês. Na verdade aqui eu já abri, ó. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Porque eu ainda não vi tudo detalhado que tem aqui dentro. Eu vou abrir aqui pra poder já organizar dentro do armário. E ele trouxe pras crianças, né? Um chocotone pro Matheus. E um paletone de frutas pra Maria Eduarda, né? De acordo com o gosto de cada um. E eu vou organizar aqui agora no armário, gente. E vou mostrar pra vocês como que tá o meu armário. Depois de 21 dias de compra. Porque as pessoas geralmente costumam perguntar. É a respeito das compras de supermercado que eu faço, né? Se dura só um mês. Porque às vezes elas acham que é muita coisa. Mas tem coisa, gente, que dura dois, três meses. Tem coisa aqui que eu nem mexi ainda. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá o meu armário. Abri, gente, aqui, ó. A cesta. Aqui dentro aqui tem dois arroz da marca Camil. Tem essa açúcar aqui. Esse macarrão aqui, espaguete. Três feijão. Aqui é uma farinha de mandioca, farinha de trigo. Aqui debaixo aqui, ó. Tem dois cafés. Desse daqui. Três coração. Um macarrão parafuso. Um sal. E dois óleos. Já aqui, ó. No meu armário. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá um pouquinho bagunçado. Ignorem aí, gente. Mas aqui, ó. O leite já acabou, né? O que eu comprei no supermercado. Eu já tive que comprar um hoje. Já tinha mais ou menos uns cinco dias que tava sem, né? Que eu tinha esquecido de comprar. Mas tá vendo ali, ó. Leite condensado. Creme de leite. Nutella. Ainda tem um azeitona. Tá vendo? Maionese. Tá tudo fechado. Ainda não abri. Esse fermento aqui também que eu comprei na compra desse mês também. Já tá acabando já. Mas ali atrás tem ketchup. Tem massa de tomate. Tem coisa aqui que eu já comprei. Já tem mais ou menos uns dois, três meses. Que é essa batata palha que tá aqui, ó. Tem outras coisas ali no fundo. Tem dois milhos aqui ainda, ó. Aqui na parte de baixo fechado ainda tem fubá. Tem a farofa ali ainda. Milho de pipoca. Tá vendo isso aqui? Tudo foi coisas que eu comprei no início desse mês. Tem coisas aqui de três meses atrás, mais ou menos. Que eu ainda não usei. Tem bastante coisa aberta também aqui, ó. Na parte de baixo aqui tá bem bagunçadinho aqui, gente. Mas dá pra poder ter mais ou menos uma visão daqui. Tem bastante coisa aqui da cesta, ó. Isso daqui eu comprei hoje, ó. Isso daqui e isso daqui, ó. Pra gente poder comer assistindo filme, né. Que eu comprei lá nas lojas americanas. As crianças ganharam mais uma caixa de bombom, tá vendo? Então a outra da cesta tá fechada ainda. Que foi da cesta de Natal que eu mostrei em outro vídeo. A maioria das coisas tá aqui ainda, tá vendo? O refrigerante que eu comprei pro Natal ainda tá ali, né. Porque como eu falei, é pro Natal. O Todd aqui tá só a metade aqui, ó. Essas coisas, a maioria tá aqui, ó. Ainda tem coisas ali que eu preciso fazer mais rápido. Tem também ali um panetone também que vem na cesta. Ali o filtro de café também tá praticamente intacto. Eu abri esse aqui tem mais ou menos uns dois dias. Tá vendo? Então é desse jeito aqui que tá. E é desse jeito que fica assim o meu armário depois de 21 dias de compra. Então tem coisas que duram bastante tempo. Vou até mostrar pra vocês aqui como que tá o armário de limpeza pra vocês terem uma noção. Aqui, ó. Também tá cheio, tá vendo, gente? Eu comecei a usar algumas coisas isso daqui, ó. Aqui o Ajax também, ó. Comecei já a usar também. Tá pela metade. Usei aqui um detergente só. O outro eu levei pra igreja. Levei também um multiuso pra igreja. Mas os três tá aqui ainda, tá vendo? Produto de limpeza aqui. Essa caixa aqui praticamente acabou. Tem só mais duas ali. Tá tudo praticamente intacto, tá vendo? Aqui em casa as coisas duram bastante. Isso daqui eu nem cheguei a usar, ó. É, a água sanitária também nem cheguei a usar. Isso daqui eu comecei a usar, acho que foi, tem mais ou menos uns dois dias. Então, gente, isso aqui dura bastante tempo pra mim. Inclusive na próxima compra aí, que vai ser a compra de janeiro, vocês vão ver aí o que é que eu vou comprar. Não vai precisar de comprar grande parte das coisas que eu comprei nesse mês. Vou mostrar pra vocês o que é que veio aqui dentro da cesta, ó. Tá faltando só ela pra eu terminar de organizar aqui o armário. Não mostrei aqui a organização, porque eu já mostrei aí nos últimos vídeos, pra não ficar uma coisa, né, enjoativa, cansativa. Mas aqui, ó, veio esse pão de mel aqui, ó. Lembrando que essa cesta é da Balduco, então só tem produtos da Balduco aqui, ó. Esse pão de mel. Veio aqui, esse biscoito integral aqui com cacau e castanhas. Esse biscoito recheado aqui de chocolate. Veio cookies, esse daqui maiorzinho. E veio também esse menor aqui, ó. Veio dois desse recheadinho aqui, ó. Na verdade, um recheadinho e um desse duo de chocolate aqui. Veio um biscoito de maisena. Um desse biscoito aqui de castanha e quinoa, que parece que é um biscoito integral, né. Veio uma goiabinha, dessa daqui, que é um biscoito com goiabada dentro. Veio um biscoito desse de chocolate, né, desse estilo wafer. Veio outro biscoito integral desse aqui, só que multigrãos, ó. Veio uma torrada tradicional. Veio biscoito de champanhe. E por último aqui nessa cesta, veio um panetone, que é o meu favorito, que é o de frutas. E essa daqui é a cesta, gente. Vou terminar de organizar aqui o armário e vou mostrar pra vocês como que ficou aqui já organizado. Mostrando aqui pra vocês rapidinho como que ficou a organização, depois que eu coloquei aqui a cesta básica. E guardei também as coisas da cesta de Natal. Algumas coisas eu organizei, outras ficaram aqui da mesma forma, ó. Só dei mesmo aqui uma ajeitadinha aqui pra poder caber as outras coisas. Aqui, ó, eu coloquei as coisas da cesta de Natal, que dá pra poder tomar café, né, que são os biscoitos que não são os recheados, ó. Todos estão aqui. Coloquei aqui também a torrada. Tirei também algumas coisas daqui, né, tipo o leite que tava aqui, o refrigerante que tava ali embaixo. Que eu já vou colocar já na geladeira pra poder desocupar espaço. É aqui, coloquei algumas coisas também da cesta. Então, organizei as partes aqui dessas coisas que estão abertas aqui. Passei algumas coisas que estavam aqui embaixo pra cá. E aqui embaixo, ó, dei uma organizada aqui mais ou menos. Tirei algumas coisas daqui e coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui, ó, é uma vasilha que fica só com bala, pirulito. Aí eu já coloquei aqui as coisas, ó. Aquela caixa de bombom que tava aberta, o torrone. Aqui bala. Aqui embaixo tem mais bala aqui também, que as crianças vão ganhando. Eu vou colocando aqui dentro. Então, eu coloquei tudo aqui pra poder ficar mais organizado, ó. E é assim a visão geral do armário aqui, ó. O arroz já despejei aqui. O açúcar tá aqui. O outro pacote de açúcar, gente, eu já falei pra vocês em outros vídeos. Que eu separo algumas coisas que eu não uso durante o mês. E troco com a minha mãe, que são as coisas que estão aqui, ó. Aqui já tem, já juntou aqui coisas de duas cestas já, ó. Tá tudo aqui. E geralmente as coisas que eu não uso, né, que sobram, assim, durante o mês, a gente troca. Aí ela me passa sabão em pó, sabonete, passo de dente, papel higiênico. Essas coisas que não vem na cesta. Mas essa aqui é a organização, gente. E é isso. Eu ia continuar, gente, gravando esse vídeo amanhã. Mas eu já percebi que ele já tá bem longo. Então, já vou encerrar aí por aqui. E amanhã eu começo a gravar um outro vídeo mostrando pra vocês aí como vai ser aí o meu final de semana. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like. Porque isso me ajuda na divulgação, né, do vídeo. E eu fico também sabendo que vocês gostam desse tipo de vídeo. Que vocês estão gostando de me acompanhar. Se você tá chegando aqui agora, não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E me acompanhar também nas minhas redes sociais. A maioria das pessoas que me seguem por aqui ainda não me seguem lá pelo Instagram e pelo Facebook. Então, eu vou deixar aqui embaixo no link de descrição pra vocês já irem direto pra lá, gente. Por hoje é só. Agora eu vou dormir. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. E até o próximo vídeo.